E aí Andrezinho, seja bem-vindo Andrezinho, é que você não tá conseguindo acompanhar o meta Quando o meta muda, a gente tem que mudar as nossas formações também Se você tá usando uma formação que quando o meta mudou, a sua formação tá enfraquecida E você tá persistindo em usar os mesmos personagens Aí é você que tá dificultando na verdade jogar com o game, né, podemos dizer assim O Adel Artemis aqui, né Ele tá com um time rápido, não é? Isso aí Andrezinho, e se o jogo continuasse ainda com os mesmos, se você permanecesse ainda com os mesmos times Você enjoaria do jogo rapidinho também Porque você ia ficar um ano jogando com o mesmo time, só porque o time é da hora e tal Isso aí é... é chato Ó, então aqui a gente vai E você? Cara, num lugar do débil divino, eu poderia colocar aqui, na verdade, o Amone também Eu tô sounds gay Não, é difícil Posso ser fiel E agora? Você se tira Você podia fazer um bom Agora a gente vai botar a queimadura. O Deba está... quantos? 4, 3, 3, 5? 4, 3, 3, 5. 1, 2, 3! O que? O Zestrip Serenade! O Zestrip Serenade! O que? O Zestrip Serenade! O Zestrip Serenade! Ah, beleza! Já comecei a recuperar a vida aqui, ó! Então tá fantástico! Aí, ó! Não viu meu vídeo! Mostrando como usar o Aloni! Pô, mas a cura aqui do Whip não flopou, viu? Agora que ele começa a curar! O Zestrip Serenade! O Zestrip Serenade! O Zestrip Serenade! O Zestrip Serenade! Agora, pegue! O problema é que tá todo mundo invisível na merda dessa formação desse cara. Não é o Zestrip Serenade! Ah não! E o Mila ainda não localiza o dano, né? Parabéns! Vá! 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 Ah não! E o Mila ainda não neutraliza o dano, né? Parabéns! Baca! Vamos lá! Fá! Ah, foi todo mundo pra suprir, velho É, não foi essa desse Era 3-3-3-5 ou 4-3-3-4? Eu prefiro nível 5 a última skill, viu? Mas a última skill ela combina com a primeira, mas sei lá, eu acho que a última skill ele dá um ataque a mais É um diferencial Porque aí você teria que pensar Será que aumentar a skill do 3 pro 4, o multiplicador de dano que ele vai ter a mais, é o suficiente pra ele dar um hit a menos? Tem que parar pra pensar, isso é matemática, eu acho que não O K&A 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 Não é isso, hein? Bom, esse time de novo do Lune Beleza, ó, o Jorga Divina, ó Dá uma flopadinha ali por causa do meu Lune Vou ter que decorar quantos hits que o Jorga já começa a curar Tô pensando, ele pode congelar minha Júnior, mas será que... Eu acho que eu não consigo, deixa eu ver se ele tá de Red Rock, né, tá diferendo Enquanto eu tenho que finalizar minha Júnior, né, dá Ou não, vamos ver o que acontece Porque aí tem um nocarim cabuloso aqui, né, dá Ah, congelou errado, hein, congelou errado, hein Primeiro que eu tô... você não pode congelar quem tá depois do Lune, né O único alvo bom dele seria, na verdade, a Júnior Mais 20 territórios aí, você sacrificou seu Milo, né, cara É que jogada você pretende fazer aí, mas... Vai dar um Riff Milo aí, hein Só, só Dá pra congelar ele, dá, mas ele tem uma resistência de status mais daorinha, né Olha aqui, mais 100% Quantos que dá aqui? Mais 50% aí, 100%, eu começo com 50% Ah, tem isso aí também, né Esqueci de... acho que não dava pra deixar em vezir também, né Mas vamos ver aqui se o Milo vai tocar E ele vai botar queimadura nele ainda Vai tomar dano pela queimadura ainda Acho que pereceu, hein Se ele não anular dano Mas acho que aqui o... o carinha nele consegue finalizar, velho É, virou lenda É, virou lenda Finalizar esse carinha aqui Vou bater nesse moço Ah, tem... oh, maldita fuxa, velho Vou deixar uma queimadura Ele botar queimadura aqui também É, pelo menos ele deixou bastante os contra-ataques do Aldeba, né O Aldeba vai recuperar um shieldzinho aí, da hora Eu ainda posso colocar ainda... o Aldeba no... no Lune, né Pra ele atacar com queimadura Eu vou colocar esse shield Eu vou colocar esse shield Vou deixar a M-Zigla aqui a Juni Quer dizer, a Juni ela cancela ou... Agora eu estou nessa dúvida se ela cancela. Ah, já foi para a Sofui ali. Vamos vofar aqui. Será que esse mês ainda teremos evento das skins? De skins? Quais skins? Ou está falando os Dark Sabios? Ah, eu acredito que sim, mas era já para ter na verdade, né? Mas acho que ainda a gente só está na segunda semana de aniversário. Acho que ainda vai rolar muita coisa ainda. Mas acho que você vai francar tudo não, né? Claro, meu canal ainda está com três trechos, coitado. Cuidado se você não tem um canal com mais de 20 livros. Não tem um canal que você não tem um canal que você não tem um canal. Agora é a hora da gente dar aquele tapão aqui, causou quase nenhum dano hein, aí não tem energia pelo menos. Olha, o tourão sinalizou. Vamos ver se ela vai tancar. Vamos ver na junha. Já tem invisível né. A boca a gente ativa mais uma cura. Acho que é uma coisa diferente. Você vai te ensinar. Estou com força de 6. Gasta a p**** aqui. Vai pro Cano, espero que vá pro Cano. Foi né cara, virou lenda aí. Olha o Nully. Brilhando também, refletiu um pouquinho do dano, do nosso Orfeu. intimidou ali o yoga divino, reforçou o dano ali do hipnose. Infelizmente o Rodelho Divino não teve oportunidade de brincar, né? Obrigado.